O Papo de Juventude está de volta falando hoje sobre os 10 anos da lei de cotas nas universidades. Giba, no bloco anterior a Ana falava aqui sobre as necessidades dos nossos alunos cotistas universitários e a gente viu um crescimento ao longo desses 10 anos do número desses alunos pretos, pardos, indígenas, como a gente já citou aqui. Os números, por exemplo, mostram que em 2001 eles eram 31% dos alunos e em 2020, na realidade, já somavam 52%. Mas você já manifestou preocupação com o que a gente poderia chamar de embranquecimento do ensino médio no Brasil. Eu queria que você explicasse para a gente o que seria esse processo. Me permita puxar um gancho da Ana inicialmente. Essa questão da permanência do estudante, eu acho, sinceramente, que é um assunto de revisão da própria lei de cotas. Dentro da lei de cotas tem que se prever a questão da permanência. Como a Ana bem disse, as universidades públicas no Brasil, elas têm uma importância que muitas vezes até a própria sociedade brasileira não absorve. Das 200 principais universidades do mundo, as brasileiras que aparecem, todas são públicas, à exceção de duas particulares. E isso, inclusive, comprova o quanto que essa questão da lei de cotas, ela faz com que a diversidade vá para a universidade sem diminuir a qualidade. É muito fácil, nas entrevistas que a gente vê na televisão, quando os cientistas falam, quando o Brasil propõe algo inovador, são sempre professores e cientistas das universidades públicas que aparecem. A universidade pública no Brasil, ela é um motivo de orgulho, porque ela ajuda a sociedade brasileira, ela gera inovação, ela desenvolve economicamente o país. Ora, se é tudo isso, o gasto com o estudante cotista não é um gasto, é um investimento. E uma das coisas que o Brasil, de fato, precisa discutir é essa questão, que é uma mania brasileira do trabalhador que estuda. Ora, o estudante, ele tem que gastar o seu tempo estudando, ele tem que gerar sua renda na universidade, ele tem que morar na universidade, se for preciso. Ele tem que se alimentar na universidade, e a universidade tem que custear esse estudante. Se a gente não perceber que o estudante, ao entrar na universidade, ele tem uma importância tão grande, em termos de formação para a sociedade brasileira, que ele deve, inclusive, receber pelo Estado para ficar na universidade, a gente não avança. O próprio Paulo disse isso, mas não adianta o estudante entrar na universidade e ter que trabalhar. Eu sou, inclusive, um caso desses, né? Me reconheço muito na história do Paulo, e eu tive vários professores, quando eu comecei a dar aula, que eu não conseguia assistir todas as disciplinas, que o professor falava mesmo para mim. Ou você assiste aula, ou você trabalha. Aqui não é lugar para as duas coisas. Mas não é mesmo, só mais por que a universidade não me manteve, quando eu precisava. Então, política de permanência, na minha opinião, é assunto da própria lei, não é outra. As políticas de permanência já existem, algumas universidades, inclusive, tinham política de permanência até anterior à própria lei de cotas. É importante dizer isso. Permanência é assunto do Estado brasileiro. O trabalhador que estuda, ele deve receber para estudar. Isso é muito importante. Sobre a questão do embelecriciamento. A pandemia, tem alguns dados que a gente nem conhece ainda, porque o MEC, ele não divulga. Mas os últimos dois exames nacionais do ensino médio, a gente já percebe, pelos candidatos, que a população preta, parte indígena, ela se torna minoria no exame. O Enem já teve épocas em que, se você pegar o mundo de candidatos, a população PPI era maior. 50% um pouco maior. Agora não. O que nós estamos percebendo é que, muito provavelmente, esses coletivos estão morrendo ao longo do caminho. Elas estão ficando ao longo do caminho. Elas desistiram da escola. A mulher negra, trabalhadora, ela saiu da escola. Muitos desses coletivos acabaram desistindo da escola. Ainda no ensino fundamental, saíram pesquisas recentes, terríveis, né? Na população de 10 a 19 anos, aproximadamente 2 milhões de brasileiros saíram da escola. Os motivos são ter que trabalhar e não conseguir, inclusive, acompanhar os estudos online. E quem está na escola hoje, aproximadamente 30% daqueles que pensam em desistir, também é porque precisam trabalhar. Então, a lei de cotas, obviamente, é uma lei, ela tem que ser revisada e é importante, a minha opinião. Ela deve continuar. Se o Brasil teve quase três séculos de escravidão, se a lei de cotas tiver que durar mais três séculos até gerar equidade, que dure. Obviamente, ela não pode ser para sempre, mas ela pode durar três séculos. E nós temos que ter muita atenção com uma criança que, muito provavelmente, está desistindo da escola antes de chegar. Então, essa questão da permanência, ela não é só na universidade. Importante dizer isso, nós temos que manter também as crianças na escola, porque elas estão saindo por vários motivos. Dentre elas, a necessidade gigante de ter que voltar a trabalhar. Isso gera um ciclo vicioso no Brasil. O pai já teve que fazer isso. Agora, a criança também teve que desistir da escola para trabalhar. Então, é um problema sério. Começa no ensino infantil, na criança pequena. E que, muitas vezes, ela não consegue nem chegar para concorrer na universidade. E aí, a gente fica com medo de não ter mais tantos relatos, como a gente viu, a partir da implementação da lei de cotas, de que aquele jovem era o primeiro na família que tinha conseguido ingressar e se formar na universidade, que era o orgulho, porque o pai não conseguiu, porque tinha que trabalhar, os avós. E aquele aluno era o primeiro. É um risco a gente voltar a não ter esses exemplos exitosos. Nós estamos voltando muito rapidamente a uma realidade de 30, 40, 50 anos atrás. Isso é muito sério. Então, o que falta, de fato, é uma política de educação de permanência para a educação básica da universidade como um todo. Não dá para enxergar um país que, pós-construição de 88, avançou muito. A educação no Brasil avançou muito de 88 para cá. E, muito rapidamente, nós estamos voltando a 30, 40, 50 anos atrás. A pandemia, obviamente, é uma situação inusitada, uma situação de guerra e de pós-guerra, em termos de comportamento e da questão da economia. Nós fomos os primeiros a fechar a escola na pandemia e a escola foi o último ramo da economia a abrir pós a pandemia. Isso tem consequências seríssimas. Então, a criança negra, a população indígena, os pardos, as pessoas com deficiência, elas, muito provavelmente, hoje, têm... Muito provavelmente, porque o MEC não autorizou ainda todos os dados. Mas a chance de terminar o ensino médio no Brasil, hoje, é muito mais difícil para essa população. Ou seja, voltamos para trás. Nesse sentido, a lei de cotas é muito mais importante do que era 10 anos atrás, porque nós estamos gerando desigualdades em cima de desigualdades. E muita tensão, porque, além da lei de cotas, nós vamos ter que desenvolver políticas de permanência já para a criança pequena, para que ela não saia da escola. Paulo, aí, pegando o gancho do Giba, falando sobre pandemia, a gente sabe que, infelizmente, provavelmente a pandemia agravou a situação de desigualdade entre os alunos que têm acesso a uma escola particular, que, por exemplo, quase que imediatamente já deu a oportunidade das aulas online, o material necessário, e os alunos que frequentavam escolas públicas e que demoraram muito para conseguir alguma aula online. Alguns nunca tiveram essa aula online, precisavam buscar apostilas. Quando conseguiam sair de casa no meio da pandemia para buscar esse material, muita gente não foi também. E nesse processo, muito aluno abandonou a escola, como o Giba já falou aqui. Então, eu queria que você falasse para a gente, no caso dos vestibulandos, como foi esse processo das pessoas próximas a você, na maré, encarar esse período e, mesmo assim, ter que se preparar para enfrentar as provas do Enem, por exemplo. Então, esse período pandêmico, ele foi um período bem, acho que de extrema violência que nós, quanto negros favelados, né, pobres desse território, do Rio de Janeiro principalmente, sofremos, porque, primeiro que a falta do acesso aos estudos foi um processo muito difícil, né, todo mundo, basicamente, teve que... a gente teve um abandono, na verdade, escolar muito grande durante esse período pandêmico e, para além disso, a gente teve um agravamento da fome, né. Então, as pessoas, elas estavam muito poucas se preocupando em ter que estudar e mais se preocupando em ter que se alimentar. A gente trabalhou na redes, né, eu dou aula tanto no curso para vestibular quanto no curso preparatório também para os alunos que querem ingressar nas escolas técnicas e foi um processo muito difícil, como você mesmo exemplificou, falou na questão, né, a gente teve uma adesão dos alunos que eram, que estudavam, que moram na favela, mas que estudavam em escola particular. Os alunos que estudavam em escola pública, a gente não teve uma adesão, sem contar a falta do acesso à internet até do nosso, né, nós professores, entendendo que essas redes, né, de internet, elas não acessam o território de favelas, né. Então, a gente meio que ficou ilhado durante esse período de pandemia. Foi um período muito difícil, a gente não teve uma adesão muito grande dos alunos, e aí muito por conta de vários problemas que estavam acontecendo, e aí a escola, a educação era o que era menos importante, né, dentro desse processo. E aí agora, esse ano 2022, que a gente começou a retomar aí as aulas, né, também, a coisa do presencial. Então, a gente teve uma participação muito maior da população, assim, na inscrição dos cursos, né, e como a gente vai entendendo a defasagem do ensino durante o ano, né. A defasagem do ensino tanto para os alunos e os adolescentes, né. Então, a gente acabou tendo que reconfigurar o projeto, porque o projeto até então era um projeto para capacitar os alunos para entrar em escola técnica, e aí a gente teve que rever esse projeto justamente para dar conta ali de uma, de um deslocamento, não de um deslocamento, mas de uma falta de estudos que teve ali durante esse período, né, de um recorte que não teve nesses dois anos, né, que a gente viveu de pandemia. Tinha que correr todo mundo atrás desse prejuízo. É, numa coisa de recorrer, então o curso ali acabava entrando no lugar de explicadora, né, porque aí a gente abriu, até para os alunos já que estavam ingressando no primeiro ano para dar conta desse estudo aí, que eles tiveram defasado durante a pandemia. Então, foi um período bem difícil e tem sido um ano também bem difícil por conta dessa retomada, né, e como essa retomada ela tem causado muita pressão na população de modo geral. Os próximos anos vocês vão ter que fazer um esforço a mais para compensar esse tempo, né? Com certeza. E, Ana, alguns juristas, aí falando sobre a revisão da lei de cotas, né, já que essa lei, não só no Brasil, em diversos outros países, não é algo permanente. Teoricamente, a temporária, ela precisa ser revista depois de um tempo, até para se avaliar os ganhos até aquele momento que foi executado, e alguns juristas acreditam que não existe risco de se caducar a lei, enfim, dela não existir mais. Mas, de qualquer maneira, eu queria saber de você, nesse momento, se for um momento exatamente de revisão da lei, o que que precisaria ser revista? De que forma ela deveria prosseguir daqui para frente para ter a sua eficácia máxima alcançada? Bom, acho que o primeiro ponto é que, eu acho que eu, inclusive, como advogada também, eu não acredito que não tenha risco, assim, dizer que não tem risco nenhum, acho que não é possível, porque o risco sempre existe, né? A gente, o Congresso está aí, o Congresso pode aprovar uma legislação que altere a lei de cotas de alguma forma. Assim como em 2016 foi alterada para incluir as pessoas com deficiência, ela pode ser alterada a qualquer momento para modificar algum critério da lei de cotas, então, o risco existe, né? Então, acho que a gente não pode desconsiderar esse cenário. Pensando na revisão, eu acho que a lei, da forma como ela está estruturada, hoje em dia, eu acho que ela funciona bem, ela tem tido resultados bem positivos, né? Então, acho que esse é um ponto bom, né? E eu acho que, quando a gente fala, né? O time que está ganhando, a gente não mexe, então, acho que isso, acho que vale a pena a gente deixar dessa forma. Mas eu concordo com o que o Giba falou, eu acho que a questão da permanência pode ser um ponto a ser incluído, né? Então, essa previsão da permanência, o que pode ter algumas discussões por conta de orçamento, então, né, tem todo esse debate, envolve recursos, nem todo mundo acha que investir em ensino superior é investimento, acha que é despesa, então tem esse debate, mas eu acho que, realmente, a questão da permanência é fundamental. E eu acho que um outro ponto que a lei, hoje em dia, não prevê, e que talvez, mas prevê, mas não prevê de uma forma muito explícita, e que talvez fosse um ponto a ser melhorado, seria a questão da avaliação, a necessidade de avaliação periódica, né, e da disponibilização dos dados para que seja feita uma avaliação e quem vai fazer essa avaliação. Porque o que aconteceu nos últimos anos é que ficou um limbo, assim, quem avalia, quem analisa, né, quem vai ficar responsável por isso, as universidades mesmo não têm os dados para poder fazer uma avaliação, porque os dados do Enem não vão para as universidades, né, ou do Sisu, eles ficam com o MEC, e o MEC não passa para as universidades, então tem uma problemática ali de acesso a dados também que é complicada, então a gente não sabe quantas pessoas tentaram, quantas pessoas entraram, né, a gente sabe quem está lá dentro, então tem toda uma problemática, então acho que essa questão de fazer avaliações periódicas, né, então coletar dados respeitando a legislação, pensando em pesquisa, em avaliação de política pública, a lei geral de proteção de dados está totalmente de acordo, né, eu acho que isso é fundamental, e para que a gente possa ir vendo onde tem problemas e para que a gente possa ir fazendo ajustes, né, como qualquer política pública, né, um princípio fundamental é que ela seja avaliada ao longo do tempo para que a gente possa fazer ajustes, né, e o que aconteceu nesse período é que essa avaliação acabou sendo feita por pesquisadores, centros de pesquisa de universidades, que foram atrás, correram atrás para pegar dados com o INEP, com as próprias universidades, fizeram estudos qualitativos, quantitativos, para conseguir entender o que aconteceu e pegar os dados da PNAD, os dados, né, do IBGE, porque o governo mesmo, né, a gente não teve um incentivo ali para que fosse feita uma avaliação nacional, etc. Então, eu acho que esse pode ser um ponto importante, né, de se prever uma avaliação periódica para que a gente possa ir acompanhando isso e a gente vê se daqui a tanto tempo a gente continuar nesses patamares de ingresso positivo com mais de 50%, né, de 54%, 56% de alunos PPI nas universidades, nas instituições públicas distribuídos de forma mais proporcional entre os diferentes cursos, entre as regiões, etc., aí a gente vê se faz sentido manter ou se já dá para tirar, mas, por enquanto, a gente ainda está num cenário que a gente tem que manter, né, como o Giba falou, a gente teve essa questão da pandemia e de toda a crise afetando o ensino médio e as candidaturas, né, as universidades, o número de candidatos diminuiu e isso vai ter um impacto nas ações afirmativas, a gente tem diferenças ainda entre os cursos, tem áreas que ainda tem mais ingresso e áreas que tem menos ingresso de pessoas pretas, pardas e indígenas e de escolas públicas, etc., tem diferenças regionais ainda significativas, né, porque o ensino superior cresceu muito na última década, se interiorizou muito, mas isso não aconteceu de forma uniforme, então tem muita desigualdade, então a gente precisa levar em consideração tudo isso, né, e, então, acho que esse é um ponto e, então, acho que essas são as questões, eu acho que são fundamentais aí nesse processo, né, eu diria a permanência e a questão da avaliação. E, Giba, é, porque a gente já está com pouco tempo, mas eu não queria deixar de abordar com você, aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, os deputados aprovaram a prorrogação das cotas para concursos públicos, né, para ingresso no serviço público, essa é uma outra política de ação afirmativa importante, porque o ingresso no mercado de trabalho não é, também, igualitário, né, as pessoas pretas, pardas, indígenas, também têm mais dificuldade de ingresso no mercado de trabalho do que pessoas brancas, enfim, formadas em escolas particulares, tudo isso que a gente já falou aqui. E aí, eu queria saber de você que outras medidas poderiam ser adotadas para, justamente, ajudar nesse processo, do ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho, porque, ainda que tenham conseguido se formar, né, nas universidades, ainda assim, é mais difícil para elas. Uma questão importante que a lei de cotas provoca é uma nova cultura de sociedade no Brasil, né, empresas cada vez mais se convencem que quanto mais diversa a empresa é, melhor para ela, melhor para a marca, melhor para a sociedade. É muito difícil fazer com que empresas particulares sigam essas leis, né, justamente para o seu ambiente privado, né, mas essa cultura que a lei de cotas traz, ela mostra, tem várias pesquisas no setor empresarial que falam sobre isso, né, inclusive tem marcas que sofrem porque a diversidade está só na propaganda, e tem empresas que fazem isso de forma muito séria. Em relação a, voltando para a lei, eu ainda acho que no caso da lei de cotas, particularmente, dá para sim colocar na lei que universidades privadas tenham que obedecer o mesmo regime. Não sou especialista na área, mas eu acho que, particularmente, no caso da lei de cotas, é possível colocar as universidades privadas. O que mais podemos avançar? Está na hora de começar a discutir a lei de cotas para a próxima graduação, como diz mesmo o Paulo, tem que sempre subir, né, essa discussão da lei de cotas para a próxima graduação, ela tem que ser discutida de forma bastante séria, né, avançar em relação às cotas em ambiente, servidores públicos, que se não me engano agora está em 20%, tem que se ampliar, né, então são questões, e não são só raciais, isso é importante, né, é que a dor da população negra no Brasil é muito grande, porque, de novo, eu disse isso no começo do programa, o Brasil, ele teve a coragem de fazer três séculos de escravidão. O Brasil é um país, de 1500 a 1550, praticamente dizimou a população indígena brasileira, né, de 1550 até 1888, ele teve um regime de escravidão dos piores do mundo, então nós temos que falar isso, porque uma das manias que o Brasil tem é justamente transformar uma questão como se fosse uma questão que não é para uma discussão social brasileira, né. Então, a lei de cotas, ela é importante, ela deve ficar, eu não acho que ela tem que ser revisada agora, é porque o Brasil não tem ambiente político para essa discussão, não tem, infelizmente, trata-se de uma política de Estado, não é um, falo como corintiano, não é um Flamengo e Corinthians, onde eu opino, uma pessoa opina, vira uma questão ideológica, antes da pandemia, nós ficamos um ano discutindo um tal escola sem partido, que não levou ninguém a lugar nenhum, né. Então, eu acho que revisar seriamente a lei de cotas não é esse momento, né. Há vários especialistas, professora Ana e advogada, não revisar não significa nada, a lei continua, né, ela não tem um prazo de término, e a revisão também não compromete a lei. O risco é, sim, vir uma outra lei do Congresso Nacional, a partir do ano que vem, revogando essa, né. E aí vem uma grande dica que a gente dá como formador de opinião aos movimentos sociais, né, nenhuma lei dessa se mantém em pé sem que a sociedade se organiza para que ela continue. É muita luta, é muita perseverança, é muita pressão social para que ela aumente, né, de importância, que ela multe a cultura da sociedade brasileira, e que, obviamente, é uma política pública, tem que ser revisada, avaliada e melhorada ao longo dos anos. A gente não pode nunca se acomodar, né. Gente, infelizmente, nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez, Paulo Vitor, muito obrigada pela participação, Ana, Giba, muito obrigada, e até a próxima. Se você quiser rever esse programa, acesse as nossas redes sociais ou o nosso YouTube. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. Até a próxima.